Olá, boa noite. Você acompanha agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Em abril, o Tesouro Direto teve investimento recorde de mais de 44 bilhões de reais. Nós vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa noite mais uma vez a você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, ao que tudo indica, os títulos do Tesouro Direto caíram no gosto dos investidores brasileiros. Uma demonstração disso é este volume de negócios registrado em abril deste ano, que representa um aumento em relação ao volume de negócios registrado em abril do ano passado de quase 46%. Uma outra demonstração dessa adesão do público ao programa é que a cada mês, mais de 44 mil novos investidores compram títulos do Tesouro Direto no país e atualmente o programa abrange mais de 1 milhão e 300 mil investidores. Qualquer pessoa pode comprar os títulos do Tesouro Direto. O investimento mínimo é de 30 reais. Existem três tipos de contratos. A pessoa, quando compra o título do Tesouro Direto, já sabe qual será a remuneração quando ele for resgatar o título, ou seja, vender de novo para o governo. É o chamado juro prefixado. Os outros dois tipos de contrato indexam essa remuneração do investidor ou a variação da inflação ou a taxa básica de juros do país, que é a Selic. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Os ministros Diogo Oliveira e Henrique Meirelles participaram de um seminário nesta terça-feira em São Paulo. Os dois ministros, que compõem a equipe econômica do presidente Michel Temer, garantiram que o governo vai continuar trabalhando para tornar o país cada vez mais competitivo, atrativo e seguro para os investidores. O Brasil não pode parar. Temos que continuar mobilizados pelas reformas e pela retomada do crescimento. Com esta frase, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, encerrou a participação dele no seminário sobre investimentos em infraestrutura realizado na capital paulista. No encontro, foram apresentados números que o Brasil precisa alcançar para se tornar mais competitivo. Segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, há três anos, os investimentos públicos e privados em infraestrutura somaram 160 bilhões de reais. E no ano passado, os recursos aplicados chegaram a 106 bilhões de reais, o equivalente a 1,6% do PIB, a soma de todas as riquezas e serviços produzidos pelo país. Nós temos o desafio de elevar esse investimento para cerca de 5% do PIB. Isso representará mais de 300 bilhões de reais por ano. Temos que investir esse montante por um longo período, sem interrupções, dada a fragilidade da nossa infraestrutura. De acordo com o ministro do Planejamento, o governo tem trabalhado e implementado medidas para buscar esses investimentos e ainda garantir segurança aos investidores. Diogo Oliveira afirmou aos empresários que uma mudança na fonte de investimentos está em curso no país e que reformas pontuais, como a da lei de licitações e estruturais, como a da Previdência e a trabalhista, são fundamentais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a mesma posição. Disse que vem mantendo uma intensa agenda parlamentar com reuniões e conversas telefônicas para conseguir o apoio de deputados e senadores, para aprovar as reformas trabalhista e da Previdência e assim manter o caminho da retomada do crescimento. Está sendo tomada as medidas necessárias para garantir a primeira estabilidade da economia, para voltar a crescer. Em consequência, os fundamentos econômicos têm melhorado, como eu mostrei. A ideia é reduzir o papel do Estado e uma criação favorável à produção. Reformas estruturais vão aumentar a produtividade do país. O Brasil está construindo um caminho para um novo ciclo de crescimento, oferecendo, portanto, oportunidade para investimento. É o momento para investir no país. Um aplicativo de celular que facilita a busca por vagas de emprego adequadas ao perfil de cada um. Lançado pelo Ministério do Trabalho, o Cinefácil permite agendar entrevista com empregadores e acompanhar o andamento do pedido de seguro-desemprego. Marcos é auxiliar de serviços gerais e está desempregado há mais de um ano. Quase todos os dias ele vai a essa agência do trabalhador em Brasília em busca de novas oportunidades. Já desempregado, sem dinheiro, né? Para mim, hoje mesmo, eu tive que conseguir passagem emprestado. E aquela luta toda, né? Mas, a partir de agora, quem está à procura de um emprego como Marcos tem um novo aliado. É o aplicativo de celular Cinefácil, lançado pelo Ministério do Trabalho. O Cinefácil permite consultar vagas em qualquer horário de qualquer local, sem a necessidade do trabalhador se deslocar até um posto de atendimento. Além disso, permite também agendar entrevistas, consultar o seguro-desemprego e informações sobre abono salarial e PIS como calendário de pagamentos e se o trabalhador tem direito ao benefício. Na opção Consulta de Contratos, aparecem todos os contratos de trabalho cadastrados. O sistema Cine tem disponível na faixa de 50 mil vagas diárias para o trabalhador. Tão certamente um grande número desses trabalhadores não consegue se dirigir até uma agência pela própria inexistência de uma agência Cine no seu município. Agora, esses trabalhadores, através do aplicativo e o portal Emprega Brasil, eles poderão ter acesso a essas vagas disponíveis. Para acessar o aplicativo, é preciso se cadastrar no portal empregabrasil.mte.gov.br ou procurar um posto de atendimento do Cine. Mas, segundo o Ministério do Trabalho, quem possui o código de segurança necessário já pode baixar o aplicativo. A gente vai conseguir reduzir as filas, burocracia, vai entregar maior comodidade para aquele trabalhador que está buscando aquela vaga de emprego, está querendo acompanhar como é que está o seu seguro-desemprego. Enfim, todo o seu acesso ao Ministério do Trabalho. O emprego é o que dá a autoestima, né? Que você leva o sustento para casa, para melhorar as coisas, né? Nós ficamos por aqui e voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto